9 tipos de sementes para uma alimentação saudável Existem vários tipos de sementes para uma alimentação saudável em todos os tamanhos, formas e cores diferentes. Elas contêm altas concentrações de vitaminas, minerais, proteínas, óleos essenciais e enzimas. Portanto, se você está procurando um lanche nutritivo e de alta qualidade, as sementes são realmente as melhores. Então, vamos dar uma olhada nas sementes mais saudáveis do mundo. Tipos de sementes As sementes de chia reduzem a gordura da barriga. As sementes de chia são ricas em proteínas que ajudam a reduzir o apetite e a ingestão de alimentos. Além disso, o conteúdo de proteína nessas sementes saudáveis promove o crescimento e o desenvolvimento da massa muscular e, assim, reduzindo a gordura corporal de várias maneiras. As sementes de gergelim são boas para perder peso. As sementes de gergelim também ajudam a queimar a gordura da barriga e a perder peso de forma saudável. Essas sementes vêm repletas de nutrientes, incluindo proteínas, fibras, ferro, vitaminas e ácidos graxos ômega 3 que ajudam a perder peso. Tipos de sementes para uma alimentação saudável. 1. Sementes de chia Sementes de chia para uma alimentação saudável Sementes de chia para uma alimentação saudável Essas minúsculas sementes escuras são boas para o intestino, a digestão, o coração e os níveis de açúcar no sangue. Junto com uma boa dose de proteína, a chia também é carregada com nutrientes, incluindo ferro, cálcio, tiamina, manganês, magnésio, zinco, fósforo, vitaminas B, folato e riboflavina. 2. Sementes de abóbora Sementes de abóbora para uma alimentação saudável Sementes de abóbora para uma alimentação saudável As sementes de abóbora são um dos tipos de sementes para uma alimentação saudável mais crocantes e saborosas São ricas vitaminas, minerais e antioxidantes 1. 3. Sementes de cânimo Sementes de cânimo para uma alimentação saudável Sementes de cânimo para uma alimentação saudável As sementes de cânhamo são uma excelente fonte de proteína vegetariana, considerada de fácil digestão. Além disso, ela possui R-fitonutrientes, um agente protetor contra doenças de plantas com benefícios que protegem nossa imunidade, circulação sanguínea, tecidos, células, pele, órgãos e mitocôndrias. 4. Sementes de romã. Sementes de romã para uma alimentação saudável. As propriedades antioxidantes das sementes de romã impedem a oxigenação do colesterol da lipoproteína de baixa densidade. Além disso, elas também reduzem os danos da cartilagem em pessoas afetadas pela artrite pois, esta é um dos tipos de sementes para uma alimentação saudável que tem a capacidade de aliviar a inflamação e combater as enzimas que danificam a cartilagem. 2. 5. Sementes de linho. Sementes de linho para uma alimentação saudável. Sementes de linho para uma alimentação saudável. A fibra dietética nas sementes de linho reduz o aumento da gordura no sangue após as refeições e auxilia na perda de peso. Este é um dos tipos de sementes para uma alimentação saudável útil para reduzir a inflamação e baixo nível sanguíneo da proteína C. 3. Sementes de gergelim para uma alimentação saudável. Sementes de gergelim para uma alimentação saudável. As sementes de gergelim não são apenas uma fonte de manganês e cobre, mas também de cálcio, magnésio, ferro, fósforo, vitamina B1, zinco e fibra alimentar. Além desses nutrientes importantes, eles contêm duas substâncias exclusivas, sesamina e sesamolina. Ambas as substâncias pertencem a um grupo de fibras dietéticas especiais chamadas lignanas. Além disso, elas ajudam na redução dos níveis de colesterol e pressão arterial. 7. Sementes de girassol. Sementes de girassol para uma alimentação saudável. Sementes de girassol para uma alimentação saudável. As sementes de girassol são uma excelente fonte de vitamina E, este antioxidante que se dissolve na gordura e circula por todo o corpo neutralizando os radicais livres e melhorando a saúde em geral. 4. 8. Sementes de cominho. Sementes de cominho para uma alimentação saudável. Sementes de cominho para uma alimentação saudável. A semente de cominho possui muitos benefícios e propriedades curativas. Além disso, este é um dos tipos de sementes para uma alimentação saudável útil em problemas digestivos, resfriado comum, dor de garganta e fortalece o fígado. 9. Sementes de uva. A semente de uva possui alta concentração de vitamina E, flavonoides, ácido linoleico e polietilenos que ajudam a prevenir doenças cardíacas, como pressão alta e colesterol alto. 5. 13. 16. 16.